Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem também. Hoje estou aqui na minha casa fazendo mais um vídeo para vocês, certo? Então tá bom, vamos começar com a nossa atividade. Pessoal, hoje eu preparei uma atividade bem fácil e bem rapidinho e que trabalha vários movimentos do nosso corpo, trabalha a nossa coordenação motora, trabalha o nosso equilíbrio, trabalha a nossa concentração também, né? A gente precisa se concentrar quando a gente está fazendo alguma atividade ou alguma brincadeira. Então é bem legal, é bem gostoso, divertido também e aí a gente aprende brincando, certo? Então vamos lá. Ah, uma dica antes. Quem está guardando o rolinho de papel higiênico? Você? Você? Quem está guardando? Pessoal, então eu vou dar uma dica bem legal. Dá para pedir para a mamãe, para o papai, deixar reservadinho num espacinho. E por quê? Agora nesse momento que a gente está em casa, está fazendo bastante atividade em casa, é legal a gente guardar bastante materiais recicláveis para a gente utilizar. E é muito legal porque a gente trabalha bastante com esses materiais, né? Então é muito importante para que a gente guarde um espacinho, deixe reservadinho lá no espaço. E aí sempre quando a profe pedir, ah, eu vou pedir hoje um potinho transparente. Aí você vai lá na tua catinha e olha, ah, eu tenho um potinho transparente. Ah, hoje a profe vai pedir um rolinho de papel higiênico. Ah, eu guardei um rolinho de papel higiênico. Olha que legal, fica muito mais fácil, a gente consegue fazer atividade junto com a profe e é muito divertido, né, pessoal? E é muito legal e a gente faz reciclagem também, né? A gente utiliza os materiais e aí a gente não joga fora. A gente pode brincar com eles, pode fazer muitas coisas legais, né? Bem bacana, que eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Está ficando bem bonito. Pessoal, ó, hoje o nosso material que a gente vai precisar é bem simples. Rolinhos de papel higiênico, como vocês estão vendo aqui, certo? Pode ser quantos vocês tiverem em casa. Por isso que a Sarah falou, guardem bastante, que a gente vai usar bastante nessas atividades, em todas as atividades que a gente for fazer. Então, a gente vai precisar do uma bolinha. Bolinha, bolinha, bolinha pode ser qualquer bolinha. Pessoal, eu não tinha bolinha aqui em casa. E o que que eu fiz? Ah, prof, eu não tenho bolinha também. Olha que legal, pessoal, uma dica bem bacana. Dá pra pegar um papel, aí a gente vai amassar o papel, deixar ele bem amassadinho, aí vai pedir pra mamãe ou pro papai pra enrolar numa fita. Olha só como que eu fiz o meu. O meu ficou bem legal, ficou bem firminho e ficou parecendo uma bola, viu? E aí, dá pra eu brincar também aqui em casa com ela, né? Já que eu não tenho a minha bola. E também uma outra dica que o Júlio ensinou vocês, o prof, né? De educação física ensinou vocês, que é o quê? Ah, ó, bolinha de meia. Olha que legal, bolinha de meia também é super rápido, super fácil de fazer. Quem não tiver bolinha, também dá pra utilizar, certo? Então, hoje eu só vou utilizar esse daqui que eu fiz e que ficou bem legal. Pessoal, qual é a brincadeira? O que que a gente vai fazer? Lembra que eu falei lá do equilíbrio, da concentração, né? Então, a gente vai trabalhar todos esses movimentos também do nosso corpo, a nossa coordenação motora, né? O que que a gente vai fazer? No rolinho de papel higiênico, nós vamos colocar a nossa bolinha, lembra? Vou colocar aqui. Coloquei a bolinha aqui. O que que a gente vai fazer agora? Olha só, nós vamos pegar o rolinho de papel higiênico junto com a bola, olha só, e vamos tentar colocar aqui no próximo. Não podemos usar as nossas mãos pra ficar segurando, olha, o outro. A gente pode só segurar com esta mão aqui, com essas duas mãos aqui, só esse daqui. A ideia é bem legal, olha só. Ai, prof, mas vai cair. Tudo bem, faz parte. Caiu, levanta de novo, certo? Então, é essa que é a ideia da gente brincar e se divertir também, né? Caiu, a gente vai dar risada, vai falar, ai, o meu caiu, então pega de novo, olha que legal, viu? Então, a gente vai fazer o que, ó? Vai tentar, por isso que eu falei da concentração. E a gente precisa também ter o que? Paciência pra essa atividade, certo, pessoal? Porque se caiu, a gente vai fazer de novo. Caiu, sai de novo, até tentar, certo? Olha só. Então, eu já fiz várias vezes aqui em casa, caiu várias vezes, eu vou fazer aqui com vocês pra ver se vai dar certo agora, certo? Olha só. Então, a gente vai bem devagarinho lá e vai colocar a bolinha aqui. Olha que legal! Ah! Coloquei! Ufa! Mas é difícil, não? É fácil? Porque pode cair toda hora, né, pessoal? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o segundo. Pode ver que o segundo é maior, então a gente pode fazer grande, pequeno, grandão. Ó, eu fiz um bem grandão ali, que eu vou mostrar pra vocês, certo? Então, eu vou pegar o próximo, o segundo, e vou tentar colocar. Olha só, olha o que eu tenho que fazer. Tem que ir bem devagarinho e colocar aqui, ó. Caiu! Caiu! Eu falei? Eu falei que ia cair? Eu disse, viu? E cai mesmo. Por isso que tem que ser bem devagarinho e com calma e precisa ter concentração pra não cair, né? Então, eu vou lá de novo, vou tentar de novo. Vou colocar bem devagarinho. Ah! Agora a bola que caiu. Viu só? Quando não é o papel, o rolinho do papel é a bola que cai. Consegui! Gente, ó. É difícil? Não é fácil? É bem difícil? E assim a gente vai indo, vai fazendo com todos que a gente tiver, com todos o rolinho de papel higiênico que a gente tiver em casa. Olha só, eu vou tentar fazer com esse grandão aqui, ó. Olha só, olha o tamanho desse grandão aqui. Eu vou pegar o grandão, vou subir lá. Olha só, olha que movimento que eu tô fazendo, ó. E vou lá em cima e vou colocar ele aqui, ó. Coloquei! Gente, é bem difícil, mas ó, é uma atividade bem legal e que passa o tempo, a gente fica se divertindo bastante. Aí, uma dica que eu vou dar pra vocês também, bastante, pra mamãe e pro papai, é também fazer com o quê? Com os números. A gente pode trabalhar com os números. A gente pode trabalhar com as letras também. A gente pode trabalhar com as cores. E como a gente vai fazer isso? Como a gente pode fazer? A gente tem muitas ideias, né? E olha só o que a gente pode fazer. A gente pode pintar o nosso rolinho de papel higiênico, tá certo? Ó, a gente pode pintar das cores que a gente conhece. A gente pode deixar ele bem grande, ou a gente pode deixar ele bem pequeno. A gente pode escrever os números. Assim, a gente pode colocar os números. Olha que legal. A gente pode colocar os números, ó, aqui. Assim, olha que legal. A gente pode fazer uma sequência de números. Um, dois, três, quatro. Ah, agora eu vou no número dois. Aí, eu coloco. Ah, agora eu vou no número três. Aí, eu coloco. Assim, a gente já vai memorizando os números, já vai falando os números. Trabalha muitas coisas. Olha que legal, pessoal. Uma ideia super bacana. E agora, eu vou mostrar pra vocês como a gente pode fazer movimentando com, ó, trabalhando o nosso corpo. Já, já eu vou mostrar pra vocês, hein? E agora, eu vou mostrar pra vocês. Viu, pessoal? Que legal? Gostaram da brincadeira? Ah, que bacana, né? Muito bem. Vamos aprender brincando. Muito bem, ó. Amanhã tem mais vídeo pra vocês. Até amanhã. Tchau!